Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Pokémon Snap. Agora vamos verificar o Pokémon que apareceu. Foi aonde? Aqui fora. Em algum lugar da floresta. Ilumina Spot. Local do Ilumina. O que será que apareceu? Nossa, olha que coisa linda. O que será que apareceu? É, da onde... Essa é a letra. Parece que... Sai debaixo de você. Nossa, é aquele Pokémon lindaço, velho, que eu esqueci o nome. É o Milotic. O cara é falando. Nossa, mano, Milotic. Joga a bombinha. Caramba, velho. Nossa. Caramba, velho. É o que? E agora? Se for o Lua Ringo, vai entrar no céu. É, parece que poderia... É, você vai jogar uma fruta lá. Pode chegar até onde está. Nossa! Olha essa Amazônia aqui! Tá... Tá gostoso, né? Tá gostoso, né? Tá gostoso! Tá gostoso! Tá gostoso! Ah, não acredito! Passou bem na minha frente! Tem uma peça aqui? Ah... Ih, o Milote foi embora! Caramba! Muito bom! Ih, cadê o Milote? Ah, tô vendo... Esse pote, olha! Ah, parece que ele está indo embora! Esse pote, olha! Ah, parece que ele está indo embora! Ah, parece que ele está indo embora! Por que você correu o carro? Ah, eu acho aqui agora, mano! Pior que eu tenho que escolher uma foto para poder colocar ali, velho! Ah... Ah, eu não sei que foto que eu tirei! Boa Deus! Ah... Ah, nós temos que discutir! Mas primeiro, vamos ver... Ah, vamos ver se é a nossa foto! Ah... 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 Ah, o que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Ah... Oh, caramba! Ah... Ah... O que houve, velho? Não sei como aconteceu... Nossa, velho! Não sei como ficou доступ… Não... Não sei o que que ele tem. Ah... Ah... Um monte... Ah... Uh... Se inscreva no canal. Não tem como acelerar não? Deixei fazer teste novo, porque esqueci de despertar e botar no certo. Não sei o que aconteceu. Não conseguiu sentir o porco. Não tem como acelerar. 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 Vamo lá Quero ver que tem coisa Já tirei bastante foto Surou, surou Pronto Ah não, mas pra eu não fazer a mesma besteira que eu fiz ontem Antes Ah Desgraça Ah certo, retorne para eles Não está pronto para eles retornar Olha só Oh desgraça Vamos ver É o que? Que parcaria é essa? Nossa, cadê minhas fotos? Nossa Agora vem né Agora vem né Que parcaria Que parca Desgraça Ficou E Ficou Desgraça É, foi dourado, né? Não sei quantos precisam de você. Ah, se desovem de mim. Não sei quantos precisam de você. Ah, se desovem de mim. Sim. É, só conseguir fazer o que ele pediu. Aliás, agora que nós temos a... Bom, acho que aquele Pokémon é longo, né? Eu agora deixei de reportar. Eu... né? Eu vou ser... É, uma vez que eu sei pular. Vamos lá. Oh, se eu posso retornar aqui, eu fiz o certo. Gostei o certo. Ahn... 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 Anunciava algum grande desastre? O que você acha que era? Ah, evidências fizeram que era um meteorito. Há dois mil anos atrás, o que nós agora sabemos, conhecemos como Meteorito Telur, tinha aterrissado, chegado. Acordo com a lenda, o que aconteceu então? Os poderes do Pokémon em Lúmina, tinha estilhaçado todo, né? Vem se espalhados. Eu estou na região fazendo os Pokémons de Lúmina, então... Eu vou dar um vídeo aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto